Bom, vamos fazer para vocês as nossas preferidas, como eu falei, mais algumas. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do São Francisco. E vamos agora dar um passeio pelo sertão. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do São Francisco. E vamos agora dar um passeio pelo sertão. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do São Francisco. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do São Francisco. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do São Francisco. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do São Francisco. E vamos agora dar um passeio pelo sertão. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do São Francisco. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do São Francisco. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do령as. E vamos agora dar um passeio pelo sertão do Anderson. Amém. Amém.